De um alívio, o ano não está sendo fácil para a gente, mas eu acho que pelo que demonstramos nos dois jogos, eu acho que se tivesse uma equipe que pudesse avançar, essa equipe seria o Fluminense. E no começo do segundo tempo também, a gente já teve a chance de fazer o terceiro, que ela podia ser aquele belo gol que foi no travessão ali. É o mérito do time todo, mas o goleiro tem a oportunidade sempre de se consagrar. Você defendeu dois pênaltis na hora que o Fluminense estava em desvantagem na disputa por pênaltis. Parabéns. Eu fui instrumento de Deus, Deus preparou tudo isso, a gente fez um jogo maravilhoso, mas tudo é no preparar de Deus, Deus me deu a oportunidade de poder ajudar meus companheiros que vinham fazendo um grande jogo. Mais uma vez o Grêmio é eliminado nos pênaltis e dá adeus à Copa Libertadores. Há duas semanas o Grêmio foi eliminado pelo Corinthians na Copa do Brasil nos pênaltis e agora foi eliminado pelo Fluminense nos pênaltis também. O goleiro Fábio do Fluminense, com 44 anos, foi o protagonista dos pênaltis, defendendo dois pênaltis e levando o Fluminense para as quartas de finais da Libertadores. Confira o debate esportivo, créditos ao ESPN Brasil. Um outro tipo de final, mas nos pênaltis o Grêmio fraquejou outra vez. Desde que esse confronto é definido, a gente esperava muito pela condição em que os dois chegavam. Olhando a temporada, os dois com essa luta de Campeonato Brasileiro também. Mas dois jogos muito interessantes. O primeiro, inclusive, em que um Fluminense, embora derrotado, fez um bom jogo. Mas o Grêmio foi muito mais assertivo nas suas oportunidades e sai com a vantagem. E é um primeiro tempo hoje do Fluminense dominante para cima desse Grêmio. Em que também o Mano soube ali, na sua estratégia, quebrar muito o que foi a estratégia também do Renato Gaúcho. Ele queria mais a velocidade ali pelos lados, com seus caras mais rápidos. Isso não aconteceu. E um Fluminense que abre essa vantagem logo de cara. Embora no segundo tempo as ações estejam mais equilibradas, né, Zupac? Mas um Fluminense que soube também jogar esses dois jogos. Soube. Assim, o primeiro tempo do jogo de hoje foi o momento mais dispar, mais desequilibrado entre as duas equipes dos quatro tempos dessa eliminatória. O Fluminense foi superior no primeiro tempo, como o Grêmio não conseguiu ser na primeira partida. E como o próprio Fluminense também não foi no segundo tempo. Mas no primeiro tempo foi uma ampla superioridade do Fluminense. O Grêmio teve muita dificuldade para jogar na primeira etapa. E o Fluminense, dentro dessa superioridade, construiu o placar que lhe servia. O Grêmio foi buscar no segundo tempo. E é sempre importante lembrar a mudança de estratégia do Renato para o jogo. O Grêmio vinha jogando, antes dos jogos contra o Fluminense, a maior parte dos duelos com três zagueiros. E o Renato diz. Isso aí é o Renato falando. Eu reinventei o Grêmio com três zagueiros. O Grêmio vinha jogando bem com três zagueiros. No jogo da ida, como o Grêmio precisava atacar o Fluminense e tinha o Kahneman como uma questão física, o Renato desmonta o sistema com três zagueiros, vai com linha de quatro, bota o Bright White e torna o time mais ofensivo. Hoje, como ele tinha vantagem, era até esperado que o Renato voltasse com o sistema com três zagueiros. Como de fato, voltou. Mas o Fluminense conseguiu, ainda assim, mesmo com o Grêmio mais recheado, do meio campo para trás, conseguiu agredir o Grêmio, usando muito o lado esquerdo com o Kevin Serna agredindo bastante e gerando superioridade. Aí eu acho que é um detalhe importante. Com o John Arias. Porque quando o Mano Menezes assume o Fluminense, qual era a leitura? Aquilo que a gente via da era de Nice vai ficar para trás? Vem aí uma nova maneira de jogar. Mas será que não tinha algo ou algumas coisas do jeito do Diniz jogar que poderiam ser aproveitado? E a movimentação do John Arias é o que foi aproveitado em especial. O John Arias, a gente abre a prancheta do Fluminense, o John Arias é o ponta pela direita. Mas ele está o tempo inteiro no meio, muitas vezes dobrando na esquerda com o Serna, com o lateral que passa. E contra um Grêmio, a gente está falando de um Grêmio que veio com três zagueiros. Então era um Grêmio com um meio campista a menos. Só com dois meio campistas centrais, só com o Dodi e Vilaçante, botando o John Arias também no setor, onde já estava o Ganso, onde já estava o Martinelli, o Fluminense tinha superioridade. E era isso que o Diniz fazia. O Diniz gosta de concentrar muita gente do mesmo lado da bola, para o seu time sempre ter mais gente do que o adversário. E o John Arias passeou com muita liberdade e gerou superioridade para o Fluminense e fez uma grande partida. Não só porque ele fez o gol de pênalti do 2x0 e o gol de pênalti que definiu a disputa final, mas o John Arias fez um grande jogo. E essa liberdade que ele teve no meio campo desmontou, tirou a referência da marcação do Grêmio. E foi nessa movimentação e a partir daí que o Fluminense construiu um primeiro tempo tão forte. Méritos para o Renato, que na segunda etapa fez mais ou menos parecido com o Soteudo. Ele bota o Gustavinho, joga o Soteudo para o outro lado e dá muita liberdade para o Soteudo. E a partir dessa liberdade o Grêmio cresce, busca o gol de honra com o Gustavinho. Duas vezes, né? Duas vezes, um para valer e leva para os pênaltis, onde o Fluminense foi bem mais competente. Amigos, vamos ouvir personagens desta partida no Maracanã? A gente começa com o goleiro Fábio do Fluminense. Fábio, que classificação sofrida, hein? E aí, na disputa de pênaltis, aí é o goleiro que se consagra, né? Claro, a mérito é do time todo, mas o goleiro tem a oportunidade sempre de se consagrar. Você defendeu dois pênaltis na hora que o Fluminense estava em desvantagem na disputa por pênaltis. Parabéns. Eu fui instrumento de Deus, Deus preparou tudo isso. A gente fez um jogo aí maravilhoso, mas tudo é no preparar de Deus. Deus me deu a oportunidade de poder ajudar meus companheiros, que vinham fazendo um grande jogo, digno de um jogo de Libertadores, de duas grandes equipes campeãs da Libertadores. E Deus prepara de uma forma diferente e a glória é de Deus. Eu pude ser usado ali para glorificar o nome dele com as defesas e só gratidão. E Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. Dá o detalhe aí das duas cobranças, as duas defesas, uma com o pé e a outra com a mão. Direção de Deus sempre. Lógico que a gente vê, tem também análise dos pênaltis, mas são muitos pênaltis, né? De todas as formas, de vários jogadores. Então é difícil você ficar mentalizando todos. Eu quero agradecer também o André e o Josmiro, sempre aí firme, forte, trabalhando todo dia, sorrindo. Deus colocou pessoas especiais sempre no meu caminho, desde o princípio da minha carreira, lá no União Bandeirantes, e todos os times que eu passei. Então Deus prepara e veio um filme, a hora que eu defendi o segundo pênalti, né? De tudo que Deus preparou para que eu pudesse estar aqui com 44 anos. E cada dia fazendo o meu melhor é para glorificar o nome dele. Agradeço a todos, torcedores do Fluminense. E pode ter certeza que eu vou sempre entregar o meu melhor. Vou honrar sempre a camisa. E Deus vai justificando sempre. Com todas as críticas, o Fluminense está vivo aí, tentando o bicampeonato da Libertadores. É um passo de cada vez, a glória do Senhor. Aproveitar bem hoje, porque a gente tem uma decisão já no sábado aí. E em nome de Jesus nós vamos sair aí com mais um resultado positivo. Parabéns. E falar de uma vitória heróica como essa, o time saiu de desvantagem lá em Curitiba. Conseguiu o mais difícil, que era a virada aqui. A mudança, né? Do que precisava. Os dois gols. Aí sofre um gol que poderia ser uma ducha fria para o astral dos jogadores. Mas tiveram tranquilidade para buscar a classificação dos pênaltis. Primeiro que a gente fez um grande primeiro tempo, né? E no começo do segundo tempo também. A gente já teve a chance ali de fazer o terceiro. Que ela podia ser aquele belo gol, né? Que foi no travessão ali, que eu quase fiz. Depois a gente jogou, começou a jogar pelo resultado. Tivemos a chance de matar na frente ali. Como eu falei na última partida. Se a gente tiver a levantar um pouquinho a cabeça, olhar o companheiro melhor colocado. A gente vai poder fazer mais gols, mais jogados bonitos. Mas o mais importante, a gente conseguiu a nossa classificação. Muito criticado pelas atuações aí ao longo do ano. O Fluminense está lá, vivo, na Libertadores da América, para tentar obir o campeonato. Seguimos vivo. A gente sabe que não é fácil. Libertadores é assim. Todo jogo é duríssimo. É muita dificuldade. Mas agora, pensar agora já no Brasileirão, que a gente precisa sair da zona de rebaixo-meta. E não tinha sorte? Não, competência. Eu já tinha visto até o goleiro deles até pulou antes. E eu só joguei a bola para o outro canto. Infelizmente, ela bateu na trave. Mas o que valeu foi a nossa classificação. Parabéns. Tiago, uma vitória heróica do Fluminense. Colocou 2x0 na frente. Tomou um gol de forma que ninguém esperava, depois de fazer o mais difícil. Virar a vantagem, revirar a vantagem. E aí ela veio nos pênaltis. Com o Fábio fazendo duas grandes defesas. Qual é o sentimento de, na sua volta ao Fluminense, ajudar o time a se classificar para as quartas da Libertadores? Primeiramente, o sentimento é de muita alegria. De um alívio. O ano não está sendo fácil para a gente. Mas eu acho que, pelo que demonstramos nos dois jogos, eu acho que se tivesse uma equipe que pudesse avançar, essa equipe seria o Fluminense. Não desmerecendo o Grêmio. Eles fizeram dois lá, nós fizemos aqui, empatamos. Fomos para os pênaltis. Mas assim, no jogo jogado, eu acho que o Fluminense foi melhor. Um pouco. Eu acho que, por isso, a gente sai de campo com um sentimento de dever cumprido. Porque, por mais que a gente tivesse perdido hoje, nós entregamos tudo. E eu acho que isso é o Fluminense. E os gols? Um no jogo e um com muita tranquilidade nos pênaltis. É, a gente vai ficando mais experiente. A gente vai sabendo mais ou menos o caminho, né? Eu só pedi uma bola ali. O mano avisou antes do jogo que a gente ia fazer com essa bola ali e acabou acontecendo. Nos pênaltis, todo mundo sabe que não é a minha principal característica. Mas o mano perguntou se eu estava pronto para bater. Eu falei, eu acho que esse é o meu momento. Eu bato sem problema nenhum. Coisa que já aconteceu em alguns episódios passados que eu não estava bem para bater. Hoje eu falei, cara, é a minha oportunidade. Eu acho que o Papai do Céu não vai fazer isso comigo. Eu acreditei. Eu acho que o grupo todo está de parabéns. Parabéns pela atuação e a classificação. Obrigado. Bom, dá para dizer que faltou alguma coisa, né? O Grêmio conseguiu empatar o confronto, venceu o primeiro jogo. Onde é que você acha que escorregou essa classificação? Não, no futebol não tem tempo, né? Acho que a gente, no primeiro tempo, não fez um bom jogo. No segundo tempo a gente fez um bom trabalho. Superou o Fluminense, mas isso não é suficiente no futebol. Bom, nas cobranças de pênaltis, mais uma vez o Grêmio Amargo, uma eliminação. O que acontece nessa hora? É a cabeça dos jogadores? Não, acho que no pênalti é... Falando um pouco da sorte, mas acho que o Fluminense bateu muito bem. O goleiro deles pegou e não tem muito segredo. Jamerson, o que dá para falar? Porque foi um grande confronto, né, Jamerson? Dois grandes jogos. O Grêmio venceu o primeiro jogo, o Fluminense venceu hoje. Seis gols, né? O que dá para dizer desse confronto e o Grêmio saindo com essa eliminação? Muito triste, né? Com a derrota e com a eliminação. Foram dois jogos, né? Lá a gente jogou bem. Aqui também a gente, no primeiro turno, no outro tão bem. No segundo turno, conseguiu implementar nosso ritmo de jogo. Mas não conseguiu empatar, né? Para levar a classificação ali no tempo normal. Os pétalos foram os melhores. Agora é levantar a cabeça, porque tem um brasileiro. O que faltou para o Grêmio conseguir, sei lá, um golzinho a mais? De repente, não deixar esse jogo ir para os pênaltis? Conseguir o jogo, a classificação dos novembro? Não, a gente tentou o máximo possível, mas não conseguiu fazer o gol. Também do outro lado, também tem outra equipe qualificada, né? Agora é levantar a cabeça. Sabemos que agora tem que focar o máximo possível no brasileiro. Estavio, você entrou, conseguiu fazer o gol. Deu ainda essa esperança para o Grêmio chegar. O que você acha que faltou nesses dois jogos? Para o Grêmio, sei lá, conseguir uma vantagem maior, talvez, no primeiro jogo? Ou até aqui, chegar o empate, sair daqui e classificar? Primeiramente, eu quero agradecer a Deus. Cara, eu acho que a gente faltou um pouco de concentração ali no primeiro tempo. A gente não entrou muito bem. E tomamos dois gols ali que, cara, não tem nem o que falar. Mas no segundo tempo, conseguimos retomar, fazer um gol, levar para os pênaltis. Infelizmente, não conseguimos sair com a vitória. E estou me despedindo agora do Brasil. Queria agradecer a todos os torcedores que colou e agradecer muito ao Grêmio. Você está de saída, cara. Você tinha pedido para o Renato até para não jogar o jogo lá contra o Bahia. Ele conversou com você. Como é que está a sua situação neste momento? Não, minha situação já está bem esclarecida. Eu vou... Essa semana eu já estou partindo. E eu queria agradecer muito ao Grêmio e a todos os torcedores por ter confiado no meu potencial. É o Brentford? Sim, é o Brentford. Muito bem, ouvimos personagens desta partida, tanto de Fluminense quanto de Grêmio. Já, já, o Leonardo Gaciba aqui conosco também no Sport Center para falar das questões de arbitragem. Mas antes a gente vai direto lá para o Maracanã com o nosso trio de cabine. Fernando Nardini, Fernando Pras e Jean Oddi chegando ao vivo aqui com a gente no nosso Sport Center. Também para falar deste jogo, desta classificação do Fluminense. Amigos, um beijo aos três. Sejam muito, muito bem-vindos aqui ao nosso Sport Center. Nardá. Beijo, Santi. Para você, um abraço para o André e para o Zupa. Boa noite para o fã de esportes. Tomamos um fôlego aqui porque foram 180 minutos espetaculares, né? Desse Fluminense e Grêmio que terminam com a classificação do Fluminense às quartas de final. O primeiro time classificado entre os oito melhores da atual Libertadores. Mas teve tudo, Pras. Teve tudo e terminou do jeito que as outras torcidas adoraram, assistindo os pênaltis. Obviamente que a torcida do Grêmio nesse momento está muito brava, do Fluminense aliviado e feliz. Mas teve tudo e foi uma disputa tão parelha que só podia ter terminado como terminou. Foi. Foi um grande duelo. Dois jogos muito bons, né? Um nível muito alto. E assim, a gente estava conversando aqui, conversando com o Gia. Agora, eu também acho que o Fluminense foi melhor em termos de jogo jogado. O Grêmio, eu acho que é nítido que o Grêmio sempre... Ele foi reativo à melhor postura do Fluminense. Tanto no primeiro jogo o Fluminense começou melhor, fez o gol, o Grêmio reagiu. Aqui no Maracanã também o Fluminense começa melhor, faz o primeiro tempo muito bom. O Grêmio reage. Então, assim, o Grêmio correu sempre atrás. Óbvio, não é fácil. Tem seus méritos também de conseguir reagir. Porque contra um time como o Fluminense, que tem esse domínio, tem essa qualidade de jogo, conseguir reagir é um ponto muito positivo. E a gente também tem que contextualizar o momento todo que o Grêmio... E o Interessal vive, mas no caso o Grêmio é o time que a gente está comentando agora. Porque não é fácil ficar fora de casa, sem a estrutura de trabalho e num nível de jogo tão alto, tão equilibrado. Que às vezes os pequenos detalhes podem decidir. Jean, é meio coisa de engenheiro de obra pronta, mas a gente viu até o Vila Sante falando no final que não fizemos um bom primeiro tempo. Talvez se o Grêmio tivesse jogado não tão atrás, não tão reativo, talvez tivesse tido outra sorte no jogo de hoje. Talvez, não é que engenharia de obra pronta. Mas acho que o próprio jogador sentiu na pele e no campo que não foi uma escolha muito certa, uma boa estratégia voltar com os três zagueiros para o jogo de hoje. Pois é, acho que essa é uma boa discussão. É assim, a gente precisa lembrar do que foi o primeiro jogo, né? E pra mim isso é determinante. Eu não achei que o Thiago Silva exagerou em nada no que ele falou. Porque se a gente olhar para os 180 minutos, a gente vai lembrar que no jogo de Curitiba, o Fluminense foi indiscutivelmente melhor no primeiro tempo. Assim como aconteceu aqui no Maracanã, o Fluminense foi melhor no primeiro tempo. Os segundos tempos foram ambos de muita disputa, né? Com o Grêmio, com a sua característica peleadora, brigadora, né? Não morrendo nunca, correndo atrás e tudo mais. Criando também as suas chances, fazendo os seus gols. Tanto que, no fim das contas, a gente termina aí com esse placar agregado de 3x3. Mas eu acho que o Fluminense foi melhor. Assim, discutir os três zagueiros hoje, eu imaginava que seriam três zagueiros mesmo, né? Porque, até pelo que tinha sido o jogo de ida, se a gente olhar para o que foi o jogo de ida e para o que o Fluminense tinha conseguido produzir lá em Curitiba, eu acho que era normal, vamos dizer, uma postura um pouco mais prudente. Agora, eu discuto muito, e para mim foi essa grande discussão desde o começo, a escolha de você, ao escalar os três zagueiros, tirar o Cristaldo, ou que fosse o Monsalve, mas assim, tirar o meio campista criador, aquele cara que poderia municiar uma dupla de atacantes. Então, você passar a ter três atacantes que praticamente não participaram do jogo no primeiro tempo, porque a bola também mal chegava neles, né? Era só bola longa e tudo mais. Então, para mim, a discussão não é nem tanto em relação aos três zagueiros, a escolha dos três zagueiros. Eu discuto muito a escolha de ou optar pelos três zagueiros, não manter um meia centralizado, que poderia ser o Cristaldo ou até o Monsalve, pelo que vinha jogando, e tirar o Pavão. Então, para mim é mais isso. Agora, eu repito, e eu fiz questão de falar antes da disputa dos pênaltis, que para mim o Fluminense tinha jogado melhor no confronto, justamente para não ficar condicionado ao placar do que acontecesse ali na disputa de penalidades. Essa opção do Renato acaba condenando a própria atuação do Pavão, né? Que sai no intervalo, acabou não conseguindo fazer nada no primeiro tempo. Por outro lado, amigos, Glaucio, André e Zupa, para devolver para vocês, o Fluminense se ouve bem e as suas estrelas passaram muito bem pelo jogo. Estou falando de Paulo Henrique Ganso, estou falando de Thiago Silva, então são jogadores, e do Arias, evidentemente, jogadores que foram muito bem no jogo de hoje, importantes para o Fluminense, importantes demais na classificação para as quartas de final. Um beijo aos três. A experiência de Thiago Silva no Fluminense ajudou muito, fez um golaço de cabeça e fez o gol do pênalti. E Thiago Silva jogou muito, muito. E esse cara foi o cara do jogo, né? Defendendo dois pênaltis, jogou muito, o Fábio fez boas defesas, uma defesaça ali no chute do Gustavo Nunes. É o cara do jogo, mais uma vez sendo protagonista em pênaltis. Esse cara vai longe. Parabéns ao Fábio com 44 anos. Está jogando um bom futebol, sendo protagonista mais uma vez. E ninguém acreditava no Fluminense, mas o Fluminense está aí, mostrando porque veio o atual campeão da Libertadores. Deixe seu joinha, seu like e até o próximo vídeo.